O Espírito sopra onde quer, uma das maneiras de representar o Espírito, por natureza invisível, é o vento. Acho que o Espírito Santo faz coisas maravilhosas, em cada um de nós, e em cada um de nós, se lhe faz a mim, faz ao outro meu irmão. O Espírito Santo é algo que nos inspira, que nos ajuda, que nos manda para a vida. O Espírito Santo significa tudo o que é bem, o amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade, a entreajuda, portanto, estes valores devem reinar. Espiritualmente, eu gosto muito daquele dia, não lhe sei dizer porquê, porque é aquelas coisas que não se consegue explicar, mas a mim é um dia que me diz muito, eu gosto muito do clima que se cria. É um sentimento de família, de alegria, de até muita esperança. O Espírito Santo não conhece fronteiras, nem a Igreja tem mão nele, quer dizer, o Espírito é aberto, toca onde quer. As festas assentam num tripé, para ficarem estáveis, firmes, sólidas. São festas pascais. Esta é uma perspectiva, porventura, mais do lado religioso, porque isto é muito engraçado. Estas festas, sendo, no seu substrato, festas religiosas, mas depois extravasam o religioso, a comunidade cristã, procuram chegar a toda a gente. Aliás, o lema diz bem disso, porque o lema das festas é o Espírito sopra onde quer. E, portanto, sopra em toda a gente, e chega a todo lado. Mas, quando se fala às pessoas, em geral, em Páscoa, o que vem à mente é o Domingo de Páscoa. Mas não é assim. Porque a Quaresma, aliás, a Quaresma em si, como um mestre meu dizia, a Quaresma é como uma seta a apontar. É como um caminho que se faz, que desemboca na Páscoa. E, se a Quaresma foram 40 dias desse caminhar penitencial, a Páscoa são 50 dias de festa. Por isso, as festas arrancam no Domingo de Páscoa, pautam todos os domingos subsequentes, até chegar a um cume, ao momento culminante, no Domingo do Pentecostes, 50 dias depois. A Linker tem a abertura e o fecho. Ou seja, no final do Domingo de Páscoa, há uma pequena procissão que entra pela Igreja com aqueles que são os dois grandes símbolos das festas do Espírito Santo, a coroa e a bandeira. E, depois, há aquilo que nós chamamos de uma entornização, quer dizer, o pôr no trono a esses símbolos. Depois são incensados, enfim, canta-se um cântico de louvor, etc. E, depois, há aquilo que nós chamamos de uma entornização, quer dizer, o pôr no trono a esses símbolos. A coroa é sempre um símbolo de realismo. Portanto, a coroa aqui significa que o Espírito Santo deve reinar. Porque isso significa que o que está a reinar, não estamos aqui a colocar o religioso a dominar o mundo, não é disso que se trata, é que o Espírito Santo significa tudo o que é bem. O amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade, a entreajuda. Portanto, estes valores devem reinar. É isso que a coroa significa. E, depois, a bandeira. Já o dissemos, o lema é o Espírito sopra onde quer. Uma das maneiras de representar o Espírito, que por natureza é invisível, é o vento. E, portanto, aquela bandeira, quando vem na posição desfraldada e agitada pelo vento, quer dizer isso mesmo, quer sublinhar o significado e a importância deste lema. O Espírito não conhece fronteiras, nem a Igreja tem mão nele. Quer dizer, o Espírito é aberto, toca onde quer. O segundo pé tem a ver com a solidariedade e a ação do Espírito Santo. Já o disse antes, essa era a grande preocupação do coração da Rainha Santa e continua a ser a nossa preocupação. Aqui já foi tendo várias matizes ao longo destes 15 anos. ultimamente, e concretamente este ano vai ser de novo assim, esta solidariedade vai concretizar-se, sobretudo, numa partilha. Com os mais pobres, os mais carenciados. E, portanto, as comunidades são convidadas a trazer, enfim, daquilo que é seu, dos seus bairros, alimentares e outros, vestuário e etc. E, depois, a ação social da Câmara Municipal encarrega-se de fazer chegar aos mais carenciados. O terceiro pilar, já mais na linha da concretização visível das festas, as procissões e o bodo, que são elementos que não podem faltar. E mesmo quando hoje, estes 50 dias do tempo pascal e os domingos, portanto, que o integram, estão preenchidos com as festas que se realizam em várias das localidades do Conselho, estes elementos estão lá, as procissões e o bodo. Nós, aqui no nosso arquivo municipal, temos um documento que nos tem servido, mais ou menos, de referência. É um documento que, inicialmente, é feito na Casa do Espírito Santo, mas, como o arquivo da Casa do Espírito Santo foi incendiado, supostamente, com a invasão francesa, esse documento perdeu-se, como se perdeu todo o cartório da Casa do Espírito Santo. Um escrivão da Câmara da Lenquer, o Brás de Araújo de Valadares, também pessoa relacionada com a Casa do Espírito Santo, terá achado importante transcrever uma série de documentos que estavam na Casa do Espírito Santo para um livro de registros da Câmara. Portanto, o original perde-se, mas ficou esta cópia autenticada, digamos assim. Mas é a partir daí que temos a data de 1321, que é a que vem citada. O que é que consta ali? É o compromisso da casa, é, digamos, a narrativa do milagre das rosas, mais alguns milagres, nomeadamente um relacionado com a cocedura das carnes, no tempo do rei Dom Duarte. Aquilo que temos nesses documentos, transcritos no século XVII, é que os reis, portanto, a Dona Isabel e o Dona Inís, foram os instituidores das festas, e de uma casa e de uma confraria. No entanto, tudo leva a crer que a Casa do Espírito Santo de Lenquer já existia em 1217. O compromisso mais antigo conhecido que anda aí nos autores é o de Benavente. E, portanto, presume-se, ou alguns presumem, que em Benavente é que começou as casas e o culto do Espírito Santo. No entanto, um autor ligado a Benavente, o Rui de Azevedo, ele diz qualquer coisa como o compromisso de Benavente é uma cópia, uma inspiração no de Sintra, e o de Sintra terá sido copiado em Lenquer. Portanto, isto fecha mais ou menos. Depois há aquelas referências locais também, como as Memórias Paroquiais, de 1758, em que nós tínhamos cinco paróquias com sede na vila, quatro correspondentes a freguesias urbanas, e os parcos também, dois deles, o de São Pedro e, creio que o de São Tiago, fazem descrições das festas e é com base nestas descrições que nós fomos na comissão trabalhando, digamos assim, as festas e a memória das festas. A CIDADE NO BRASIL Das pessoas, portanto, mais idosas, com quem eu falei ainda, enquanto elas estavam vivas, diziam que a festa do Espírito Santo, portanto, era uma festa bastante vivida pelas pessoas da aldeia e era festejada no Polourinho, no Largo do Polourinho. Faziam lá um grande arraial e era lá que faziam o festejo. E junto das capelas tínhamos esta indicação que havia um espaço que era os hospitais de antigamente, pronto, e quando havia doenças, até doenças muito contagiosas e assim, que as pessoas eram encaminhadas para estes espaços para serem tratadas. E como estava junto das capelas do Espírito Santo, as pessoas, pronto, tinham esta devoção com o Espírito Santo e provavelmente a esperança de ficarem bem e ficarem boas. Aqui na Capela do Espírito Santo em Aldeia Galega ainda existe um espaço onde era esse espaço, que era o hospital nessa altura, ainda está visível. Aqui a Capela do Espírito Santo está decorada, pronto, aberta, e as pessoas, antes de irem para a celebração, para a missa, vêm aqui e estão aqui, fazem as suas orações e mantemos a igreja aberta sempre até ao final do dia. Pronto. Mas como é mais pequena e como vem sempre muita gente, pronto, optámos por fazer, como é perto, fazer na igreja. Antes da missa começar, as coroas são expostas durante a missa, as várias coroas do Espírito Santo, e assim como o estandarte também está no altar. As aldeias juntam-se aqui todas e participam na precisão, portanto, com as insígnias, e na missa, na celebração, nas leituras, no ofertório, pronto. Cada localidade participa com qualquer coisa. Depois da missa, temos uma pequena precisão, onde temos os estandartes e as coroas das respectivas aldeias que têm o culto do Espírito Santo, que são casais brancos, o paiol, o arneiro, o Valbenfeito e a aldeia galega. A coroa do paiol tem andado de família em família, de geração em geração, portanto, é uma coroa que dizem os espíritos, que é do século XVI, e ela tem vindo família em família. Muito recentemente é que ela entrou, então, agora, na confraria do paiol, dos divinos espíritos santos do paiol. Segundo os estudos, dizem que esta coroa é uma coroa mais pequena, portanto, do século XVI, porque era usada nos filhos dos imperadores. E daí, ela tem uma fisionomia muito mais pequena do que as outras. Portanto, ela tem o símbolo do Espírito Santo e toda ela é rodeada de flores, portanto, é uma coroa um pouco diferente de todas as outras coroas. Coroas muito idênticas. Nós encontramos nos Açores. Portanto, no nosso concelho, não há uma coroa muito parecida, talvez a do arneiro, seja a coroa mais idêntica a esta, mas todas as outras têm outra fisionomia, sim. Antes de existir esta capela, a população ia assistir à missa a uma capela que era de uma propriedade privada, portanto, aqui de uma senhora do paiol. Esta coroa esteve lá durante muitos anos, porque também sempre que há uma festa, sempre que há uma festividade aqui do paiol, esta coroa é o símbolo dessa festividade. A Capela do Espírito Santo do Arneiro é uma das mais antigas com o tema do Espírito Santo. É, como costumamos dizer, uma joia pela riqueza que tem artística, tanto a nível dos painéis, das leis, como podemos ver, que revestem as paredes da nave. Também pelo seu retábulo em talha dourada e policromada. E também, não só pela sua arquitetura, mas também pelas telas que têm pintadas uma do Espírito Santo sobre nós, em madeira, e as outras com São João Batista e Nossa Senhora a visitar a sua prima, Santa Isabel. Quanto ao tema do Espírito Santo, podemos encontrar no exterior também uma referência sobre o alpendre e aqui a pintura, o teto, também com a pomba do Espírito Santo adornada depois com temas da época, com florais. E, por último, no retábulo moro pentecostes, portanto, a descida do Espírito Santo. Depois, queria referir também a nossa coroa em prata. É uma das primeiras do nosso conselho. Não está na posse de privados, é mesmo da capela. E sai da nossa festa anual, assim como nos eventos do Espírito Santo, nomeadamente na precisão em Aldeia Galega. Pelo menos do nosso tempo, não havia história da precisão do Espírito Santo. Tínhamos a capela dedicada ao Espírito Santo, até que foi uma capela recentemente restaurada, já há alguns anos, mas foi, que era uma capela que não estava em uso. E com a organização de um grupo de pessoas da Terra, restaurámos a capela do Espírito Santo. Havia história contada com os nossos avós, sim, mas era no sentido pagão. Sim. Que tinha sido, numa época, até tinha sido uma taberna. Exato. A capela já foi reconstruída para aí há 35 anos. Talvez. Não foi. Não tínhamos croa. Exato. Não tínhamos croa do Espírito Santo. E depois, a nossa comunidade de igreja, comprámos uma croa do Espírito Santo. Bonita, grande, uma croa bonita. Para ser um dos elementos principais da precisão. É uma precisão que não tem andores. só tem estandartes e as croas. Normalmente, a Câmara contrata dois ou três cantores e músicos e eles cantam e tocam alguns cânticos os gorgulianos e um bocadinho antes, no fim da missa, um bocadinho antes da da precisão. Nas outras aldeias, as festas anuais, que fazem os arraiais, os bailaricos e assim, há, por exemplo, em casais brancos, fazem a festa com o intuito e com a referência do Espírito Santo. Pronto. Quer dizer, nas aldeias, propriamente, nunca se deixou acabar, nunca, não terminou por completo, não é? Foi sempre relembrado o Espírito Santo nestes momentos da festa anual e dos arraiais. As festas do Espírito Santo, desde que havia um, há lá um lugar, um Largo em cima, mas eu não me lembro das festas aí. Lembro-me aqui no Largo, que ainda não era a 50, era em Agosto. A festa era em Agosto, ao Divino Espírito Santo. Faziam a Missa Campal, aqui no, ao pé daquela casa ali em cima, chegou a haver ali Missa Campal. E depois eram os bailaritos que havia. Depois é que começou a haver a comissão de moradores a fazerem a festa, me daram para julho, para julho, agora é a 11, este ano é um carro, é a 11, não é? É o segundo mês. Mas estávamos a dizer que havia Missa Campal. e vinha a música, nesses tempos faziam festas com música, corria às ruas todas. As aldeias eram tão pobres que até casais brancos, junto com o Val Bem Feito, sempre nos demos muito bem com o Val Bem Feito, compraram um estandarte entre as duas aldeias. Comprávamos um estandarte muito bonito do Espírito Santo que tem que estar ali na nossa capela. Depois era um estandarte, fazia a festa cá, estava cá, fazia a festa Val Bem Feito, estava lá. Estava guardado na casa, estava todo o ano guardado na casa, alguém das terras guardava, guardava, conservava, saía quando era para a festa, tanto de cá como de Val Bem Feito. Depois as coisas começaram a evoluir e Casais Brancos deu uma parte do dinheiro a Val Bem Feito e ficou com o estandarte antigo só para Casais Brancos. Depois o Val Bem Feito comprou outro e depois em Casais Brancos também temos outro que foi uma família que ofereceu. O que vieram à Missa, não havia precisão, era só a bandeira, a gente só tinha, agora temos os santinhos, mas naquela altura havia só uma bandeira do Divino Espírito Santo, era a bandeirinha que vinha à Missa e pronto, não havia manado, não havia precisão, não havia nada. Ou o que mais tarde é que começou a haver precisão. E então havia a festa do Espírito Santo. Depois, quando eu era pequeno, já não havia festa. Quando as pessoas tentam dizer, olha, a festa caiu dentro de um pulso e nunca mais de lá saía. Diziam as pessoas. Entretanto, com o 25 de Abril criou-se a primeira comissão de moradores que restauraram a festa do Espírito Santo, já como é as festas agora ainda hoje da aldeia. Com o Carmesse, com o Curente, com o Reial, com o Conjuntos a tocar. E vinha a banda, só para fazer, vinha a banda ao domingo fazer o peditório que se leva ao estandarte do Espírito Santo de porta em porta e depois ficava para a tarde para a precisão. Depois já era a precisão. Depois construiu-se a capela, o dinheiro dessas festas. Reconstruiu-se a capela e depois a seguir o salão, a coletividade. Havia uma grande tradição de ir à aldeia galega, que na aldeia galega cabia uma grande festa do Espírito Santo e aí é que falam que havia esse bode com sopa com carne e agora, desde que a Câmara restaurou as festas no Império do Espírito Santo e em Alenquer, também há na aldeia galega. E aqui o que aconteceu foi que, por exemplo, no caso da aldeia galega, as festas ainda se faziam nos anos 30, continuadamente. E como nós começámos a convidar as confrarias ou as pessoas ligadas às capelas do Espírito Santo em cada uma destas terras, andámos a vasculhar o património que tinham e as coroas, quem tinha coroa, quem não tinha, quem tinha imagens da Rainha Santa, quem tinha bandeiras e fomos descobrindo. E fomos descobrindo. até recuperámos em casas particulares uma coroa que, sendo do povo, estava ali guardada há, talvez, há 100 anos. Nós, no início, exatamente para procurar sensibilizar as outras comunidades e suscitar nelas aquilo que estava a começar a acontecer aqui em Alenquer, seguimos, de facto, um modelo diferente do atual. Ou seja, em cada um dos domingos fomos às localidades, fizemos um conjunto de palestras, portanto, explicando a gênese das festas, falando da história, de facto, enfim, do passado dessas mesmas festas, citando as referências que sabíamos haver daquela terra em concreto na ligação que tiveram no passado às ditas festas, etc. E, portanto, as pessoas foram ficando sensibilizadas. Foram convidadas também a vir a Alenquer e, portanto, tomaram-lhe o gosto, digamos assim. Mas depois foi muito curioso porque depois começaram a ir às gavetas das sacristias, aos baús, às vezes até de famílias particulares, onde começaram a descobrir olha, está aqui a nossa coroa, olha, está aqui a nossa bandeira, olha, está aqui o nosso galhardete. E, portanto, esse espólio foi sendo recuperado e foi-se gerando um movimento natural. Isso é que é importante nestas coisas, é não irem de cima para baixo, mas brotarem espontaneamente da alma do povo. A ideia que fica é que as festas tinham muito prestígio, são fundadas pelos reis, os reis continuam a vir por aí fora. Eu acho que a crise aqui é sobretudo a crise financeira da casa, que não havendo, digamos, rendimentos para manter o hospital com alguma dignidade, muito menos havia para fazer festas com esplendor. E eu acho que, digamos, o interesse das pessoas também diminuiu e acabou por ir decaindo até levar assim uma machadada final com as invasões que, portanto, incendeiam todos os edifícios e a igreja e o cartório e o hospital e que vai determinar que a casa seja extinta e anexada à Misericórdia em 1834. É uma história muito recente, quer dizer, nos 700 anos que as festas têm e que o ano passado se comemorou, isto é uma história que tem apenas 22 anos. O que aconteceu basicamente e em resumo foi assim. No ano 2000 foi eleito bispo o Dom Manuel Clemente, bispo ao Saliar de Lisboa e ele ficou com o cuidado pastoral desta região onde além que era se insere. Ele é uma pessoa como todos sabemos ligada à história, à cultura e, portanto, sabia da existência no passado das festas do Espírito Santo e da sua origem aqui em Alenquer. Tínhamos cá na altura um parco de saudosa memória o padre José Eduardo de Ferreira Martins já falecido que também era um interessado aliás tem várias publicações sobre a história do Conselho de Alenquer e, portanto, foi muito fácil o Dom Manuel Clemente deixe-me passar a expressão picar o parco para restaurar as festas porque era um bocadinho esta convicção que são festas que a alma do povo bebeu e apreciou e, portanto, nesse sentido era a convicção de que bastaria superar as brasas deixe-me dizer assim dessa festa para o Lume surgir de novo com todo o vigor. Havia um eventual problema na altura que era o facto da Igreja do Divino Espírito Santo que é a Igreja que é a propriedade da Misericórdia já era e continua a ser estava encerrada para obras há alguns anos. As obras tinham alguma complexidade certamente não havia dinheiro também talvez fosse um problema maior para que as obras se fizessem de uma forma de uma célere e, de facto, essas obras decorreram durante há alguns anos. Em determinada altura achei que deveria colocar ao provedor da altura e para o local a questão das festas ele ficou muito sensibilizado com isso aliás também era um desiderado que ele tinha desde tempos mais remotos e, de facto, combinámos ali que quando a Igreja estivesse plena do seu virtuosismo estivesse pronta para ser inaugurada e para ser usada ao culto que nós iniciaríamos o trabalho de pensar primeiro pensar como é que nós faríamos as festas e assim aconteceu esta conversa deve ter acontecido em 2005 2004 2005 e depois em 2007 foi proporcionou-se proporcionou-se de facto o regresso das festas Acontece que simultaneamente o Padre Eduardo além de prior era provedor da Santa Casa da Misericórdia Santa Casa da Misericórdia é a sucedanha das antigas casas do Espírito Santo e portanto proprietária desses imóveis que careciam e portanto foi fácil conjugar as coisas fazer as obras de restauro ficaram magníficas por isso até daqui se compreende como é que surge a Comissão Organizadora a Comissão Organizadora tem estas três entidades a Paróquia a Santa Casa da Misericórdia como sucedanha da antiga Casa do Espírito Santo e a Câmara Municipal que evidentemente não podia ficar de fora aliás sem o apoio incondicional da Câmara dificilmente a Paróquia e a própria Misericórdia teriam meios até económicos e não só logísticos etc para poder concretizar as festas e foi assim a coisa nasceu para mim se eu pusesse-me a viver o que é que isto significa para mim acho que vocês nasciam embora hoje é melhor nascer tudo não para mim eu resumo isto em três partes o Espírito Santo é o mentor de toda a Igreja é o que nos funde como cristãos portanto nós somos cristãos do credo o qual nós professamos com a realização e a função dinamizadora do Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade todos eles são um e isto é um momento e acho como pai de todos nós a gente diz que Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo todos eles são um se são um dinamizando todos num só congregando toda esta gente em volta do mesmo é um sentimento de família de alegria de até muita esperança e até na nossa relação com Deus nesta vida para além desta vida chegando à outra vida portanto é assim este é o meu sentimento mas que a dinamização toda de tudo que se passa acho que o Espírito Santo faz coisas maravilhosas em cada um de nós e em cada um de nós se me faz a mim faz ao outro meu irmão se todos estamos unidos ele está no meio e ele está a dinamizar tudo a nível da paróquia elabora-se a festa cristã claro toda a parte que é a festa cristã portanto desde a procissão a missa normalmente mas isso já se fazia anterior a haver a festa com esta dimensão ligada às festas do Divino Espírito Santo de Alenqueri tentávamos sempre neste dia de Pentecostes fazer as profissões de fé uma celebração mais festiva portanto temos na precisão eu acho muito interessante ir ao Gaiteiro porque era como nos tempos primórdios não havia as bandas era o Gaiteiro e aquilo até faz um certo sentido parece que até comove o que era o Gaiteiro Também aqui há uns anos tivemos aqui com um jovem e fizemos aí uma exposiçãozinha a nível da igreja e onde eu sei que as festas até 1860 e tal eram feitas ao Espírito Santo somente antes de serem feitas à Senhora da Piedade depois mais tarde e então até havia tourado e tudo e há um, não sei, agora a Senhora morreu e não sei como é que isso passa, havia na Quinta Dota um programa encastelhado e moldurado dessas festas ainda escritas à maneira antiga com tourado e tudo, portanto isso dá-nos conhecimento não só por esse lado mas também por esta lápide que se está ali que no fundo vem-se a concluir que não era uma supultura mas só uma lápide alusiva à memória daquelas pessoas que davam os três mil reis e um touro para as festas do Espírito Santo que eram da sua devoção e todas estas igrejas são muito antigas que se fazia o boto e uma feira aqui em Ota não era só o não era só a festa ou a oposição e a parte religiosa mas havia uma feira onde as pessoas que cultivavam sempre uma parte rural bastante, portanto esta terra, uma terra muito rural e então as pessoas tinham os seus bens nas hortas e traziam para vender naquele dia, portanto naturalmente até para partilhar porque acho que monetariamente tinha de haver muito pouco dinheiro naquela altura, mas que traziam esses bens para pôr. isto foi contado por pessoas das quintas, isto assim com quem nós convivemos, até porque na altura eu questionei mas isto agora é a festa à Senhora da Piedade, até nesta altura era o Espírito Santo e depois aí é que me explicaram essa parte, pois ao longo destes anos todos recomeçar, recomeçar dizer-se a fazer a festa do Espírito Santo nesta tradição foi só depois do padre José Eduardo Martins, se impulsionar nesta dinâmica e mandar para a frente mas antes disso, e eu falo aí talvez há 40 anos, 30 e tal, 40 anos, tínhamos aqui um sacerdote em que pelo menos por duas vezes fazíamos a profissão do Espírito Santo, onde não havia bodo, não havia nada disso, mas havia a profissão só por si e nesses dias os miúdos faziam a profissão de fé e ele tinha, havia aí um casal que tinha a croa do Espírito Santo à maneira antiga, sem ser aquela que nós temos porque tem o piquinho e a outra é mesmo e croava-se as crianças nessa celebração que iam fazer a profissão de fé, portanto é uma tradição muito antiga enraizada nesta paróquia, houve uns anos que parou mas depois recomeçou e com alegrias de todos. Espiritualmente eu gosto muito daquele dia, não lhe sei dizer porque, porque aquelas coisas não se conseguem explicar, mas a mim é um dia que me diz muito, eu gosto muito do clima que se cria, não é? Geralmente falamos sempre uma pessoa no exterior para que a missa seja mais, tenha outra dignidade, não é? Decoramos a igreja de uma forma mais, pronto, de dia de festa, exatamente. Amém. 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 e também que dá alma às nossas bonitas técnicas do nosso Conselho de Alenquerce. Segundo dizem os antigos que já ouvi, a nossa Igreja, antes de ser dedicada à Imaculada da Conceição, era dedicada ao Divino Espírito Santo, porque havia uma grande fé no Espírito Santo antes de 1500 e qualquer coisa. Depois, acho que quando o Rei Dom João IV tinha uma grande devoção à Nossa Senhora da Conceição, e quando ele assumiu o reinado, ele levou aquela devoção de Vila Viçosa para Lisboa e ordenou que muitas igrejas se tornassem devotas de Nossa Senhora da Conceição. E daí, não sei porquê, a nossa passou à devoção da Imaculada e o Espírito Santo ficou um pouco na retaguarda, porque a Igreja também tem estas coisas. A Igreja também tem essas coisas, não é? A CIDADE NO BRASIL Para mim, que sou uma pessoa de fé, tem obviamente o seu significado. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, faz todo o sentido fazer-lhe esta festa. Aqui, a nossa capela terá sido, em tempos, a capela do Espírito Santo. Que nas finanças, inclusive, havia um documento onde fazia referência aqui ao artigo da Igreja, como a capela do Espírito Santo. Exatamente, isto está como fábrica, não sei se é capela, se é igreja, do Espírito Santo e não de Senhora do Ó. Exatamente. E, a partir daí, quando tivemos conhecimento disso, e isto culminou também com o início das festas do Espírito Santo, um pouco por todo o Conselho, começámos também a festejar. E, pronto, depois é pôr mãos à obra para fazer a cerimónia no próprio dia, que é a missa, totalmente dedicada ao Espírito Santo. E, depois, saímos em precisão, que é muito curta. Nem chega a uma hora, se calhar. Acho que não. Mas é o suficiente para marcar e para assinalar o dia aqui na aldeia. Normalmente, convidamos também uma irmandade, ou duas, convidamos, e vai sempre alguns elementos, marcar presença. A nossa participação na festa do Espírito Santo reside, essencialmente, na idade às freguesias, onde se faz a procissão e o bodo. Temos umas várias próprias para os irmãos da mesa administrativa da irmandade. Portanto, é uma vara alta. Eu tenho uma que tem 300 anos. A minha vara tem 300 anos. É do provedor. É a vara do provedor. E, depois, as outras mandou-se fazer. Mandaram-se fazer várias iguais, enfim, ou até mais velhinha. Nós temos também uns quadrinhos que fizemos logo no primeiro ano com os dons do Espírito Santo. Temor a Deus, Entendimento, Fortaleza, Conselho, Ciência, Piedade e a Sapiência. O Espírito Santo acaba por ser aquela entidade que nos dá aquela força, aqueles dons que, ao fim e ao cabo, acabamos por ter aqui nos quadros. E que, se calhar, se refletirmos um bocadinho, e lá está, se tivermos a dita fé, acreditamos que é através dele que conseguimos esses dons e levar a nossa vida de melhor forma possível. O Espírito Santo acaba por ter aqui nos quadrinhos. A festa começa a ser pensada um bocadinho antes. Começamos por engalanar as ruas, nem aquilo que podemos. A Câmara, normalmente, é que nos empresta as colchas, desde sempre. Combinamos o que é que vamos fazer. Falamos com algumas pessoas em termos de nos ajudarem para o bodo. Depois começamos pela cerimónia religiosa, que é na cortegana, na Igreja da Nossa Senhora da Saúde da Cortegana. Portanto, sai da cortegana em direção à Atalaia. Normalmente é acompanhada pelo Padre, por alguma colite que esteja. É a nossa bandeira do Espírito Santo. Normalmente vem a coroa, que é emprestada ou cedida pela Câmara de Alenquerra, porque não temos. Este ano que vem oferecer uma coroa. É um contrato eterno. E pronto, e vem os meninos que saem sete citas, que são sete dons, e que da fita é pegada por uma criança. Há uma referência na precisão também muito interessante, que nós fazemos aqui na Atalaia, que é no percurso da precisão, no engalamento das ruas, há referências bíblicas àquilo que é o Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, que é uma forma também de catequese, para ajudar as pessoas a ganharem muito essa devoção, que esteve perdida há muito tempo, e que ajuda muito a... Conduz as pessoas à devoção ao Espírito Santo, à oração, invocando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, e é muito interessante também essa referência. E terminamos com a Igreja do Espírito Santo, com a benção final com o seu padre João, e depois terminamos na rua com o dito Bodo, que tem sido realmente muito bom. E hoje todas essas terras, de facto, já seguem um modelo, do seu ponto de vista de precisão, Bodo, Missa, etc., semelhante aqui ao da Lenqueria, ao que terá sido no passado, e mais ainda, e uma outra terra, que não tendo essa tradição no passado, bebeu da ideia e juntou-se também, e portanto, que agora também já faz as festas como realidade apenas recente, atual, carregado, por exemplo. ... E no divine ... ... Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com mas pediu-nos também que ficássemos, que fôssemos passando de geração em geração. Pronto, eu cheguei a fazer com ela e já sei fazer um bocadinho. No abodo temos, tradicionalmente, tentamos ter sempre a sopa, termoços. Depois é tudo o que as pessoas querem trazer. Trazem doces, trazem carne assada, enfim, trazem o que querem para estarmos ali uma tarde a confraternizar. Apesar de nós fazermos sempre a sopa, e isso somos nós enquanto organização, fazemos a sopa, mas até a própria sopa às vezes tem o contributo da população, porque um diz que quer pagar a carne, um diz que dá as couves, toda a gente contribui. O conceito da Linqueira tem muito a ver com a Rainha Santa Isabel. Era uma rainha benemérita, que ela começou, quando era no dia do Espírito Santo, ela mandava, dava ordem que se matassem uma reza ou duas, não imagino, e que se fizesse sopa para distribuir à população. Pronto, chamam-lhe o bodo. Nas terras mais pequenas, onde havia a adoção ao Espírito Santo, as pessoas, acho que mais abastadas da terra, então mandavam dar, era termoços, vinho e pão. E nestas terras já não havia a sopa. É uma sopa farta, como era antigamente, chamava-se aquela sopa, é uma sopa farta, as pessoas comiam aquela sopa e ficavam satisfeitas. É uma sopa, e é muito boa. Então é assim, sempre uma sopa recheada, consistente, digamos assim, com muita guarneção. Com umas carnes. Uma bebe guarnecida. Porque as pessoas já vão jantadas e fiadas para casa. A Irmandade do Espírito Santo, as igrejas do Espírito Santo, tinham esse papel caritativo, que nós temos agora o bodo, não é? De partilha, de dádiva, etc. Mas que tem esse pendão, essa temática caritativa. Portanto, invocar o Espírito Santo é invocar o amor de Deus, o amor de Deus que toca o coração de todos, e daí essa partilha, esse cuidado, essa atenção. E portanto, todas as Irmandades do Espírito Santo, todas as igrejas do Espírito Santo tinham esse cuidado dos pobres, esse cuidado daqueles que mais sofreriam. E é tão atual, e continua tão atual. E nós agora, neste tempo contemporâneo, é tão atual, nesta guerra tão sangrenta que estamos a assistir, que é horrível, é tão atual este cuidado dos mais pobres, dos que sofrem, dos refugiados, dos imigrantes. Eu, pessoalmente, como pastor, desde sempre, estou cá há nove anos e meio, nesta zona, e sempre me tocou muito esta festa. Pelo menos, é valorizar este tempo pascal. E realmente é verdade, porque, como dizia a Cidália, a festa depois nós pedimos ajuda, os mães da terra, apelamos à generosidade das pessoas. E como é isso mesmo? Como o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos é dado pela fé, realmente suscita em nós este movimento de sair de nós próprios, para partilharmos, para darmos vida, para ajudarmos, para cuidarmos. Não sei, não sei explicar, mas tudo isto tem muito sentido para mim. Para além das posições intercalares que se realizam em cada uma das terras e com a experiência dos domingos, no fim de semana último, no do Pentecostes, há duas importantes posições, e essas têm sempre muita adesão, aqui em Alenquerdo de Lula. Na véspera, portanto, no sábado à noite, a chamada profissão da luz, que é uma profissão cheia de beleza, o Espírito é belo, e que atrai muita gente, muitos forasteiros que vêm, porque ela é realizada à noite, e é como uma mancha de luz que avança. É não apenas a luz das velas empunhadas por aqueles que se integram na profissão, mas são as candeias que ladeiam o trajeto que a profissão vai fazendo, desde a Igreja do Espírito Santo, de onde parte, até à Igreja de São Francisco, anexa a estes claustros, onde nos encontramos. Aliás, só aqui um parênteses para dizer, este espaço tem muito a ver com as festas do Espírito Santo, porque era o antigo convento dos franciscanos, a Rainha Santa bebeu dos franciscanos este espírito de caridade, que depois levou à concretização das festas. Fecho parênteses. Então, essa profissão enche de luz e de beleza a noite alenquerense, e depois termina, aqui na Igreja de São Francisco, com a celebração da Vigília do Pentecostes. Costuma ser até uma celebração muito participada, quer a profissão, quer depois a missa, pelos jovens, porque há sempre um grupo grande de jovens que se vão crismar no dia seguinte, receber o sacramento, que é por excelência o sacramento do Espírito Santo, e, portanto, são eles normalmente que se encarregam de organizar essa profissão da luz na Véspera. A todos os que somos cristãos, vão-nos dar uma grande missão, dar a agradecer a Jesus aos outros e dizer-nos-te o Pai dos Santos. O amor precisa de saber que Jesus é o Filho de Deus e Deus conta connosco. Pai Nosso, que estarei nos céus, Santo Ricardo seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra, porra do céu, que porra o nosso quer adquirirmos na luz, que porraem as nossas ofensas, assim como nós perduramos a quem nos quer adquirir, e não nos deixeis feita a aderção, mas me trai no ar. Fortalece-me, Senhor, com o Teu Espírito, fortalece-me e consola-me, Senhor, E na racism e de amor, e que porraem as nossas ofensas, que porraem as nossas orações, mesmo queida, ou mesmo queida, No próprio dia do Pentecostes, temos a Missa Solene, habitualmente presidida por um Bispo que tem sido sempre. O próprio Patriarca de Lisboa já veio presidir quer o anterior, o D. José Poricarpo, quer o atual, o D. Manuel Clemente, já vieram quer um, quer outro, vieram presidir às festas e quando não vêm, vem um dos bispos auxiliares que presidem às festas, administra-se o sacramento do Crisma e depois faz-se a grande posição do Espírito Santo. Eu digo grande, de facto, é a posição mais extensa que fazemos aqui em Alenquer. Podemos continuar com o amarelo nos canos. Deve chegar. A gente tem que poupar nos vermelhos. Acho que tem daquele lado, não sei. Se há lá qualquer coisinha. Tá, fora. Um, dois, três. Isso. Boa. Vamos lá para aí. 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 Tem uma série de elementos, eu não vou ser capaz sequer de os citar a todos, mas basicamente abre como todas as posições com a cruz. Depois tem uma fanfarra de gaiteiros, é tradição nestas festas e portanto vão a abrir portanto. Depois há outras forças vivas, primeiramente as tais que se preocupam com o bem comum que entregam também a profissão, não consigo citar todas de corpos, são muitas, mas estou-me a lembrar do discoteiro, por exemplo, há sempre uma delegação de discoteiros que vai na profissão, a irmandade do Senhor dos Passos, depois, como não podia deixar de ser, vão os símbolos, aqueles tais símbolos que foram entornizados no primeiro dia, a coroa e a bandeira, e que simbolicamente são transportados por criança, a criança é o símbolo exatamente da pureza, da inocência, é aquele ser humano que ainda não tem maldade, não é? Mas no final vai o Pálio com o Bispo, que preside a festa, que já presidiu a missa, porque a missa antecede a profissão, e que depois fará uma alocução para todos os que estiverem lá em baixo, o Largo do Espírito Santo, e depois a finalizar, por trás do Pálio, vão aquelas entidades civis que se incorporam, a Câmara, a Santa Casa da Madricórdia, e não podia faltar a Filarmónica, a banda Filarmónica, que vai a dar aquele colorido e aquele tom de festa à profissão, e depois finalmente o grupo numeroso sempre de fiéis e outros que se queiram integrar e que acompanham a profissão, que, como digo, com estes componentes todos é enorme. E aí, dá pra ver. E aí, dá pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando chega lá abaixo, junto, muito significativamente, há a Igreja e a Albregaria do Espírito Santo. Já estão as mesas postas e é um grande bodo. No passado, o bodo era uma refeição que a Rainha Santa e a organização das festas de então preparava para oferecer aos pobres. Há aqueles que, de facto, não tinham mesmo pão para a boca. Mas hoje os pobres, voltamos àquela questão do início, como é que pensámos as festas e qual era o espírito de então. Hoje os pobres não são só os que não têm pão para a boca, esses são com certeza. Mas hoje há pobres de muitas pobrezas, pobres de espírito, pobres de valores, e a mesa tem um condão. Quer dizer, todos nós fazemos essa experiência. Quando um grupo se sente à volta da mesa, gera-se naturalmente um espírito de convivialidade, criam-se laços, constroem-se amizades novas, surgem amizades novas, surgem casamentos, namoros. A mesa é assim, quer dizer, o amor está lá. E, portanto, pôr à volta de uma mesa aberta toda uma comunidade, isso é bom, é positivo, é diferenciado. Ah, é só aquele momento, as pessoas vão lá para comer e beber. Está bem, mas se calhar há tantas, olha, esbarra com um com quem não está das melhores relações e quem sabe se tudo aquilo que ouviu no sermão da prostituição, daquilo que bebeu do espírito das festas, não ajuda a quebrar. Nós, crentes, acreditamos nesta força do espírito que sopra onde quer e que vai trabalhando o coração dos homens e que, de facto, não deixa de nos surpreender. E as festas têm toda esta valência, que, repito e insisto, não é apenas uma manifestação religiosa, mas é muito mais do que isso, porque o Espírito Santo é universal. E as festas têm toda essa valência, que, repito e insisto, não é apenas uma palavra de Deus. E as festas têm toda essa valência, que, repito e insisto, não é apenas uma palavra de Deus. E as festas têm toda essa valência, que, repito e insisto, não é apenas uma palavra de Deus. Obrigado.